Oh, minha gente, quanto orgulho que me invade Da minha linda cidade, Buenaterra hospitaleira No sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé Feliz eu canto, Bagé A rainha da fronteira, nossa Bagé Sempre orgulho a seu estado Já foi campeã no gado, produzindo sempre mais As paisagens e ervais São belezas do Rio Grande No campo nasce e expande os valores culturais Oh, minha gente, quanto orgulho que me invade Da minha linda cidade, Buenaterra hospitaleira No sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé Feliz eu canto, Bagé A rainha da fronteira Foste a terceira de um Brasil iluminado A primeira do estado a ter luz e energia És do Bagé, terra do tempo e o vento Por ti meu amor aumento e renovo a cada dia Minha querência tem história e tem bravura Tem a casa de cultura, Santa Tereza e Catedral Palacete, Pedro Osório, Dom Diogo e Tembaguá Pertinho de Asseguá Com pôr de sol sem igual Oh, minha gente, quanto orgulho que me invade Da minha linda cidade, Buenaterra hospitaleira No sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé Feliz eu canto, Bagé A rainha da fronteira Rio Camacuã Os cerros, o índio Charrua Na Pampatua, a república rio-grandense Cerca o Rio Negro, cerca o Bagé e Ceival Santa Tecla é natural, o orgulho bagiense A redução de Santo André dos Guenoas Contra as duas coroas de Portugal e Espanha Tapes, Charruas, Minuanos e o Cepé A história volta, Bagé, pra um churrasco de campanha Oh, minha gente, quanto orgulho que me invade Da minha linda cidade, Buenaterra hospitaleira No sul do nosso estado, o Rio Grande sempre em pé Feliz eu canto, Bagé A rainha da fronteira Eu sou livre É isso aí, cara.